Bom, gente, a pessoa é tão folgada que ela é convidada pra vir gravar o vídeo e ela faz o que? Ela grava o dela primeiro, senta no sofá na casa da outra, com a câmera da outra e grava o vídeo dela primeiro. É muita folga, né? Mas eu tô muito feliz com o convite. Eu também! Estamos aqui com o Rafa Coelho. E eu vim fazer um desafio com ela, porque agora ela tem um canal no YouTube. Siga um canal primeiro de tudo, siga um canal dela no YouTube que tem dicas bafo, pra vocês darem uma olhada, tá? E hoje vocês vão ver, na verdade, vocês vão conhecer a Rafa aqui um pouquinho no canal, pra vocês entenderem um pouquinho dessa vibe, né? Isso. Eu quero super agradecer essa oportunidade que você tá me dando de estar aqui. Ai, pelo amor de Deus, minha amiga. Obrigada a vocês, correm lá no meu canal, se vocês puderem se inscrever, se vocês puderem se inscrever. Não tem problema, não vai erro, tá? No sino seu, não vai, amor, não vai erro nessa hora. Se inscrevam lá, tem um monte de conteúdo legal também, e eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá no canal. É uma casa mesmo, tá, gente? É tipo receber, né? Isso aí, amiga, você vai ver. Bem-vindo ao YouTube. Bom, a Rafa é Master Blaster do Instagram, então assim, eu sempre aquela pessoa que eu não sabia fazer pose, eu falava, como coloca a perna? Onde eu enfio esse braço na foto do look do dia, entendeu? E aí agora é óbvio, quando você vai pro YouTube, eu falei, bem-vindo ao YouTube, vamos fazer um vídeo, né? Sim, tô muito feliz. Bom, o vídeo de hoje é o seguinte, são três looks que cada uma montou com botas. Como a gente tá super no inverno... Super no inverno, que esse inverno é um bronzezinho maravilhoso, né? Que mais ou menos a gente tá aqui, ó, suando. Gente, cada dia, um dia, cada um flash. Mas sim, o inverno vai chegar e às vezes ele vem num dia e vai no outro. É verdade. A gente separou três looks. Um look com ankle boots, que é a bota mais caninho curto. Um look com bota over the knee, acima do joelho. E um look com uma bota de salto alto, pra sair, ou mesmo que não for pra sair, mas era uma bota de salto alto e foi o desafio dado pra mim. E pra ela, pra cada uma montar no seu estilo. Eu tenho vários poréns aí com bota curta, viu, gente? Minha perna é fina, então eu chego na canela e fico, ai, será que dá certo? Será que não deu? Mas, vamos ver se vocês vão aprovar aí. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho, também. Bom, o primeiro look, que é o do ankle boots que a gente vai falar, foi legal porque as duas, por coincidência, fizeram looks casuais, né? Porque pode ser também um look super sofisticado. Eu saio muito de ankle boots com vestido chique, eu saio a chique, mas eu tive que montar um look pra grávida. No caso, né, amiga, também teve essa. Que por sinal, tá maravilhosa. Temos uma barriga aqui. Fala um pouquinho do seu, o que você pensou pra montar e eu vou falar um pouquinho do meu. Gente, vamos lá. Começando. Como eu disse pra vocês que a minha bota, por ser curta e eu tenho um pouco de medo de me achatar, eu coloquei uma calçadinha mais certinha ao corpo, bem justinha. E aí, deu aquela dobradinha, que é um truque de styling que a gente sempre dá pra mostrar um pouquinho da pele. E aí, faz a pele com a bota, a calça, tá? Em cima eu coloquei uma camiseta bem podrinha. E aí, mostrando um pouco da lingerie. Tudo na medida. Bora! Fica muito sensual. E uma parca, gente, com um ponto de cor, né? Mais longa. E aí, ajuda também a dar uma alongada por causa do efeito da bota, pra não ter aquele perigo de achatar. Então, virou um look bem casual. Mas, tá arrumadinho. Tá super. E também tem um toque muito legal. Como você falou que a sua perna é um pouco mais fina, você tá com uma calça jeans com amarração. Verdade. Que aí trouxe um outro volume aqui pro look que ficou muito legal. Verdade. E aí também, gente, é ótimo. Porque daí dá aquela apertadinha onde a gente não quer. Dá aquela disforçadinha. É, parca por cima que eu adoro essa, né? Exatamente. E aí fica uma cintura mais alta, mais bem marcada. E aí, aquele corpo... É, cintura alta fica linda também. A alonga muito. Bom, a grávida, no caso, a Cui. Que que eu tenho usado muita camisa e tal. Uma das minhas melhores aquisições, que vai ter um vídeo, tá? Sobre as outras aquisições que eu fiz grávida. Foi essa calça com o elasticão. Porque pra mim faz muita diferença. Gente, eu senti uma falta de calça jeans bizarra. É, imagino. Era só vestido, legging, vestido, legging, vestido, legging. E algumas saias que entram ainda, né? Enfim. Parece que você tá sempre desarrumada, né? Ou então aquela roupa de casa. Não, né? Exato, exato. É isso mesmo. Então, falei, você é uma grávida fashionista, é isso que a gente vai fazer, né? Enfim, também estou com uma calça jeans, mas é um look que dá pra usar sem segredo. Total, tá lindo. Eu tô apaixonada pelo ar. Lindo. Uma camisa. Eu adoro essa camisa porque ela tem um detalhe na manga. Então, mesmo, por exemplo, que tá com calça jeans e camisa, se fosse em outras épocas eu posso dar um nozinho embaixo e tal. Mas a camisa ceda bem levinha. O meu casaco, que é um pouco mais militar, ele é longo e ele é de malha, então ele é muito confortável, ele é legal porque ele é de malha. E esses botões aqui, tá incrível, né? É, incrível, né? É, bem lindo. Ele que trouxe o toque meio que de moda. Só que a minha ankle boots, a sua é a Chelsea, que é tipo classicona. Exato. Eu tô muito apaixonada. Mas é a classicona Chelsea bem inglesa. A minha, ela já tem um monte de detalhe. Por isso que os meus outros, as outras partes do look, eu usei marinho, branco, tá uma cor mais neutra. Porque a minha bota, ela tem um salto totalmente diferente e ela tem taxinhas em volta de tudo e ela é clara. E o que eu vou fazer é o seguinte, acho que eu vou trocar com ela. Eu acho que a gente vai dar uma roubadinha aqui. Então, meu primeiro look casual... Eu acho que ela vai embora sem a bota. Como a bota gera um destaque muito forte, eu usei o neutro no resto do look. E tá incrível. Incrível, eu super usaria. E se eu fosse mames nesse momento, eu também usaria esse look. Tá lindo. E mesmo não mames, né? Isso que é bom. Sim, exatamente. Fechou. Look 1, look casual com bota incobus. Look 2, era um look com over the knee. O que eu acho legal do over the knee? O over the knee, ele pode ficar super chique ou você pode usar também num look casual. Bem, faz o que eu acho. Então, esse eu acho que é um que a gente vai fazer um pouco diferente, vai ficar bem legal. Sim. Bom, como você optou para o seu look over the knee? Gente, a minha bota, ela é bem justinha e aí o saltinho dela é um pouquinho baixo. Então, você pode fazer exatamente o que você disse. Várias opções. Com calça, com saia, com short, com vestido, com macaquinho, fica super incrível. Só que eu pensei, um tubinho preto de crepe, que é uma peça muito coringa e aí coloquei uma camisa por baixo. Aliás, em falar de peça coringa, é a peça coringa que a gente está fazendo vídeo ó, pro canal dela. Que no final eu vou contar pra vocês se vocês têm que correr pra lá, porque a gente fez um vídeo muito legal de peça coringa, de quatro maneiras diferentes. Uma peça só. Mas foi um desafio pra ela agora. E aí eu coloquei o que? Uma camisa branca por baixo. Só que ela tem todo um detalhe. Ela tem um punho, que está super em alta aí, né? E ela tem uma gola alta, então vai ficar bem charmosinho com detalhes. E a bota acima do joelho, que aí fica bem incrível. É muito incrível. E aí foi legal porque o da Rafa ficou bem bacana pra você sair à noite, uma coisa bem chique, né? Sim, sim. Dá pra você sair à noite, dá pra trabalhar. Exatamente. E assim, às vezes tem um evento final de semana, sai com a família, um almoço mais especial, fica super charmoso, né? O meu foi um pouquinho mais casual, na verdade. Eu fiquei bem na dúvida se eu vinha tipo com um tchau, vestido de paetê, sabe assim? Maravilhosa. Ou mais casual. Só que eu tô in love pelos vestidos transformados em kimono. Sabe vestido abertão, assim? Sim, sim. Eu tô numa fase muito assim, que eu tô amando os cardiganzões, os vestidos... Então, quando eu fui fazer, eu falei, ai, tô afim de fazer isso. Viajei, não era esse. Esse daí é com a co... Errou! Ah, tem problema minha. Gente, desculpa, volta. Agora fui eu. Então esse é já o spoiler do próximo. Continuo in love pelos cardiganzões, mas pra Over the Nick, o que eu fiz? Eu gosto muito de mostrar a pele na Over the Nick também. Ou eu uso com uma skinny, tipo, muito skinny, a Over the Nick. Mas agora grávida, eu tô com volumezinho em outros lugares, né? Então eu quero mostrar a pele. Sim. Então eu optei por um vestido um pouquinho mais curto, justinho também. Bariga, né? Tudo um pouquinho mais curto. A bota Over the Nick, a minha, ela é bem casual, né? Porque ela tem o couro na frente e o neoprene atrás. E um saltinho bloco, ela é casual, sabe? Ela é bem mais casual. Então normalmente eu faço com os looks mais, assim, mais chiques pra quebrar o casual dela, sabe? É o contrário. Então o vestido de malha mesmo, mais curtinho. E um casacão xadrez. O xadrez é um preto e branco, que é o máximo, né? E aí eu trouxe textura pro casaco. O casaco que é o tchan do look. Incrível. E aí agora, gravidinha, coloquei um cintinho aqui pra poder... Pra dar uma marcadinha. Dá uma marcadinha na barriga, exatamente. Incrível, maravilhoso. Boa. É, mostrando pele. Bom, terceiro e último look, último desafio. É o seguinte, bota de salto. A bota de salto, ela pode tanto ser um coturno, que você consegue usar também casual, tal. Quanto ela pode ser um salto fino, ela pode ser um salto com bico fino e salto fino, salto bloco, enfim. A bota de salto, ela tem várias vertentes, né? E aí é aqui que a gente vai ver bastante mesmo estilo diferente de uma e da outra. É muito legal. A Mari sabe que eu amo um salto. É. E eu não sou... Se vocês forem... Eu gosto de salto, mas eu sou a louca do salto, né? Exatamente. Gente, não, a minha vida é salto, eu uso muito. Os meus looks, eles são... Às vezes eles começam praticamente pelo sapato. Que é uma de cada uma. É. Então eu sou apaixonada. Quando ela veio com o desafio, eu falei, o salto pra mim é o meu ponto mais confortável aí, tá? Eu amei, você não pirei no seu look. Bom, você montou um look pra noite, né? Total, gente. Bem sensual, assim, na medida. Então eu pensei o quê? Um maxi blazer preto. E aí ele tem a ideia dos botões, também dourado. E ele é bem certinho. Fica bem... E aí você pode colocar com uma peça por baixo ou não. Tá. Eu coloquei com uma saia de vinil e ela quase não aparece. Então, dependendo do movimento que você faz, vai ter um ponto de luz ali, um toque diferente, uma mistura ali de... Textura. De textura. Boa. E o que eu pensei? Uma bota... Como o look é todo preto, coloquei uma bota com ponto de cor. Uma bota vinho, num salto bloco alto, com bico fino. A sock boots, que eu já falei pra vocês aqui no canal, que eu morria de medo, só que veste com maestria. É. E aí ela é de anoprene, então, assim, a parte da perna fina, ela não fica tanto. Então ela dá uma... Uma estruturada ali, né? Perfeito. Fica bem bonito. Essa bota é maravilhosa. É, ela é maravilhosa. E ficou muito chique. Eu amei o vinil, que você só deu, tipo, um chance. Exatamente. Que não é o destaque, já que a sua bota tem cor. Ele é só, tipo... Se você olhar, é, tipo, um vestido bem estruturado. O blazer se torna um vestido mais estruturado, entendeu? Legal. Maravilhoso. Bom, eu fui pro outro posto. Eu estou com uma coturno, que eu tô apaixonada. Eu sempre quis uma coturno. Eu lembro quando você usava uma coturno, eu falava, cara, uma coturno pra mim. Eu não tinha a minha coturno. Eu fui pra ideia, agora sim, dos vestidos que se transformam em kimono. É, que eu tô em lã pelo vestido transformado em kimono. Então é um vestido meu que eu uso, às vezes ele fechado, às vezes ele aberto. Ele é wrap dress, assim, sabe? E eu transformei ele pra ser uma bota... Pra usar com... Com uma bota de salto. Porque como o vestido dele é longo também, apesar de usar ele aberto, eu tenho que alongar minha silhueta. Porque senão, tipo, ele é aberto com umas coisas muito baixinhas, aí eu tenho que mostrar a pele. E como é inverno, a ideia do look não. Então o que eu tô? Com uma legging ou com uma meia calça, dependendo do que você for usar. Com uma regata vinho, que é do tom do vestido, e o vestido é abertão, assim, bem no estilo mais despojado, meio borro chique com o coturno. Então eu fiz um look meio borro, assim, na verdade, sabe? Mais do que... E ficou um borro chique, vai, né? Ficou um borro chique, é. E a bota, a sola dela tratorada é maravilhosa. É, é incrível. Maravilhosa, né? E fica moderno, né? Fica borro chique, mas um pouco de moderno. Não, tipo aquele borro caro-cato, naquela carinha do hip, só, né? Exatamente, eu não gosto, mas eu me apaixonei. Se eu tivesse um festival, eu iria com esse look. Eeeeh, é incrível de volta mesmo. Bem maravilhoso. Ai, gente, vamos com a Tchela louca, né? Tipo, grávida, vamos com a Tchela. Vamos levar a Lola pra Tchela. Tipo, do Ninhê. Bom, fizemos os três looks, desafio dado. Maravilhoso. Desafio cumprido. Espero que vocês gostem muito dos nossos looks. E aí tem pra todos os gostos, né? Todos. Estilo, estilo de cor, assim, a Lola, que é morena, o pneu, tá tudo aqui. O que você quer esconder, o que você quer mostrar, o que você... É, exato. Bom, gente, agora é o seguinte. Como eu comentei com vocês lá no canal da Rafa, temos o quê? Temos um vídeo de desafio que ela também me desafiou, que é uma peça essencial transformada em quatro looks. Você acha que eu ia deixar isso de fora? A maga dos looks, de todas as dicas do YouTube, imagina. Eu amei, foi muito demais, foi muito demais mesmo, assim. Eu amei, então tá muito legal o vídeo. Corre lá pra assistir. Eu montei quatro looks, eu montei quatro looks. Também é muito louco, porque esses estão bem diferentes. Estão, estão mesmo. Bem diferentes, assim. Então tá sensacional. Corre pra lá, vou deixar tudo aqui embaixo no link. Quem sempre pergunta, Mari, que link? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, você clica na faixinha pra baixo, tá tudo aqui embaixo pra vocês verem. Tanto o canal da Rafa, quanto o Instagram, quanto a música que tá tocando aqui no fundo, tudo que a gente fala no vídeo tá aqui embaixo. Não esquece, boa. E aproveita que você já clicou aqui embaixo, se inscreve ali, tá em cima da faixinha pra se inscrever. E não deixa de dar um like aqui, hein, no nosso vídeo. Incrível. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu amei tá com vocês, viu? Obrigada. Beijo.